Josiane é doadora de sangue há cinco anos, mas depois que teve covid, ficou com medo de continuar fazendo as doações. Fiquei na dúvida, que eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, se realmente era seguro eu doar, segurança para mim e para quem estava recebendo o sangue. Então, devido à doença, à rotina da vida, eu acabei, às vezes até por desleixo mesmo, acabei não procurando. A dúvida da Josiane é a mesma de muitas pessoas que tiveram covid, gripe ou até dengue. Talvez por isso, os estoques de sangue andam tão baixos. Nós temos um grupo grande de doadores fidelizados, que são aqueles que doam regularmente conosco. E o reflexo disso nós já sentimos, com uma queda de 40% nas doações. E muitos, quando nós acionamos para fazer uma doação, eles relatam estarem gripados, estarem com algum problema de saúde atual. Além disso, estamos em um mês de férias, onde normalmente o número de doações costuma cair. O maior problema é que a demanda anda em alta e as transfusões são necessárias não apenas em casos de acidentes. A gente observa aí o número expressivo de casos de dengue, de gripe, de covid, que tem demandado cada vez mais transfusões do nosso serviço. E aí a gente tem uma preocupação muito grande, porque a tendência é que esse estoque continue caindo, caso a gente não consiga aumentar o número dessas doações. Quem tem dúvidas, igual a Josiane, sobre qual prazo esperar para doar sangue depois de recuperada, a gente explica. Para quem teve gripe ou resfriado leves, sem febre, a doação pode ser feita em sete dias após curado. Para quem teve uma gripe mais forte, com febre, esse período aumenta para 15 dias. Para aqueles que se contaminaram com a covid, é preciso esperar 30 dias para doar. Já para quem teve contato com pessoas contaminadas, é ideal que se aguarde 15 dias. No caso da dengue clássica, o doador tem que aguardar 30 dias depois do fim dos sintomas. Já para a dengue hemorrágica, o prazo é de seis meses. Também existem dúvidas sobre a vacinação. Para aqueles que foram vacinados contra a gripe, o tempo de espera para poder doar sangue é de apenas 48 horas. No caso da vacina contra a covid, o prazo vai depender do imunizante. Se for Coronavac, só dois dias. Já AstraZeneca, Pfizer e Janssen, sete dias. Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam da autorização dos pais ou responsáveis. Pesar mais de 50 quilos, estar saudável e levar documento pessoal com foto. Cada doador consegue salvar com uma bolsa de sangue até quatro vidas. E o Hemocentro garante que está preparado para receber a todos com segurança. O tipo de sangue mais requisitado é o seu. Nós utilizamos materiais 100% descartáveis. Todos os profissionais utilizam EPI completo durante o atendimento. Então o ambiente é muito seguro e as pessoas podem vir tranquilamente fazer sua doação.